Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Presidenta Dilma Rousseff anuncia cinco pactos para melhorar serviços públicos e recebe diversos setores da sociedade para debater reforma política. O governo consulta o Tribunal Superior Eleitoral sobre as questões logísticas e operacionais do plebiscito. A Agência Nacional de Transportes Terrestres adia reajuste de tarifas de ônibus interestaduais e publicado o decreto que regulamenta a lei dos portos. Notícias da Semana começa agora. No início desta semana, a presidenta Dilma se reuniu no Palácio do Planalto com governadores e prefeitos de todo o país e propôs um pacto nacional para dar mais transparência ao sistema político e melhorar os serviços públicos. O plano reúne cinco temas. O primeiro é sobre responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade econômica e controle da inflação. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Este é um pacto perene de todos nós. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações. O segundo pacto propõe uma reforma política com a participação popular. Esse tema, todos nós sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao percebermos que nas últimas décadas ele entrou e saiu várias vezes, que tenhamos a iniciativa de romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção, de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. O terceiro pacto é na área da saúde. A presidenta Dilma propôs aos governadores e prefeitos acelerar investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Quero propor aos senhores e as senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Por exemplo, ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no sistema único de saúde. No transporte público, a ideia é fazer novas desonerações no óleo diesel e na energia elétrica para baratear o custo de tarifas de ônibus e metrô e destinar mais recursos para obras de mobilidade urbana. Estamos dispostos agora a ampliar a desoneração do pisco-fim sobre o óleo diesel dos ônibus e a energia elétrica consumida por metrôs e trens. Esse processo pode ser fortalecido pelos estados e os municípios com a desoneração de seus impostos. Além disso, decidi destinar mais 50 bilhões de reais para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Essa decisão é reflexo do pleito por melhoria do transporte coletivo no nosso país, onde as grandes cidades crescem e onde no passado houve a incorreta opção por não investir em metrôs. O quinto pacto nacional é sobre educação. Nenhuma nação se desenvolve sem alfabetização na idade certa e sem creches para a população que mais precisa. Sem educação em tempo integral, sem ensino técnico profissionalizante, sem universidades de excelência, sem pesquisa, ciência e inovação. São condições essenciais para alcançar essas metas, a formação, a valorização e bons salários para os educadores. E isso exige recursos. Depois do anúncio do pacto nacional, a presidenta Dilma Rousseff abriu no Palácio do Planalto as negociações em torno da reforma política. O primeiro encontro foi com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do movimento de combate à corrupção eleitoral defenderam a ideia de que, para se fazer uma reforma política, não seria necessária a convocação de uma assembleia constituinte. Eles sugeriram à presidenta Dilma Rousseff que seja feito um plebiscito em 45 dias para ouvir a população sobre alterações específicas na lei eleitoral e na legislação dos partidos políticos propostas pela reforma. Assim, não haveria necessidade de alterar a Constituição Federal, somente as leis que tratassem do assunto. É mais rápido e mais efetivo fazer uma reforma política alterando a lei das eleições e alterando a lei dos partidos políticos, sem alterar a Constituição Federal. Entre as propostas para a reforma política, o movimento de combate à corrupção eleitoral defendeu eleições parlamentares em dois turnos e a nova fórmula de financiamento das campanhas. As sugestões estão na campanha Eleições Limpas, lançada nesta segunda-feira. Nós estamos defendendo a mudança do modelo de financiamento com a retirada das empresas, das pessoas jurídicas, da condição de doadores de campanhas. Estamos defendendo a mudança do sistema de eleição proporcional para que seja possível a diminuição do número de candidatos, seja exigido dos partidos que mostrem os seus programas de campanha e que o eleitor possa, de fato, ter um papel ativo na decisão de quem vão ser os parlamentares. O ministro da Justiça também participou da reunião e considerou a proposta da OAB interessante, porque mantém a previsão de se ouvir a população e de promover a reforma política. Não dá hoje para fazer uma reforma política sem a participação da sociedade, sem que as pessoas, sem que brasileiros e brasileiras sejam ouvintes. De acordo com José Eduardo Cardoso, o governo ainda não tomou uma decisão sobre como vai ocorrer a reforma política e que vai continuar a ouvir propostas apresentadas sobre o tema. Nós não estamos fechando a questão em relação ao caminho que o governo acha que deve sugerir ao Congresso para que a reforma política seja feita. Para ampliar a discussão sobre o plebiscito da reforma política, a presidenta Dilma também se reuniu com representantes das centrais sindicais. As centrais sindicais também foram consultadas a respeito do plebiscito da reforma política, como ocorreu esta semana com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Após reforçar as principais reivindicações da categoria, como redução da jornada de trabalho e o fim do fator previdenciário, os sindicalistas apoiaram a consulta popular. O que nós colocamos na reunião? Primeiro, o apoio que nós vamos fazer em relação ao plebiscito, em relação à proposta de reforma política, que nós achamos importantíssimo. A voz rouca que vem das ruas está dizendo que a população quer participar e para isso tem que ter o plebiscito, tem que ter reforma política, e nós nos colocamos apoiando esse momento. Para o ministro do Trabalho, que também participou da reunião, os sindicalistas sempre foram parte importante no processo de discussões. Nós estamos vivendo um momento especial da nação brasileira. A população está se manifestando, prova de que nós estamos vivendo um regime democrático. E não seria nesse momento que faltasse, por exemplo, a participação também das centrais, que são peças fundamentais na construção da democracia, foram peças, e a presidenta relembrou isso, elas foram peças fundamentais nas conquistas democráticas que o Brasil hoje vive. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu a importância da participação popular para construir a reforma política, com a realização de um plebiscito. Através do plebiscito, nós vamos abrir um grande debate político sobre as várias propostas de temas como o financiamento de campanha, o sistema de voto e outros. E a presidenta está recolhendo, junto a todos os partidos, as suas propostas de perguntas para o plebiscito. As entidades da sociedade civil que tiverem sugestões também serão ouvidas, para que a gente possa desenhar um bom plebiscito, que estimule a cidadania, que permita um grande debate sobre o sistema político brasileiro, e que modernize as instituições no sentido de acolher essas aspirações que estão expressas nas manifestações intensas que nós tivemos nos últimos dias. Aloysio Mercadante adiantou que uma campanha nacional explicando os principais pontos do plebiscito vai ser veiculada em emissoras de rádio e TV após a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós estamos trabalhando é o mesmo modelo do plebiscito, parlamentarismo e presidencialismo. Houve campanha, cada um defende a sua tese, tem um tempo de televisão, tem um debate, discussões, e nós vamos ter um debate, eu acho, muito rico sobre o aprimoramento da democracia do país. A presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com representantes de partidos políticos da base aliada do governo. A base aliada do governo no Congresso Nacional apoia o plebiscito para discutir a reforma política. O assunto foi discutido entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes de partidos. Houve uma posição absolutamente majoritária na linha de que o plebiscito seria a melhor alternativa, embora existam outras maneiras e modos pelos quais isso pode ser feito. E por que isso? Porque o plebiscito, ele permite que a população, já de imediato, debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que participou do encontro como presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, defendeu a importância da base aliada a ajudar a presidenta Dilma Rousseff no esforço de escutar e dar resposta às reivindicações que vêm das ruas. A sociedade foi às ruas para melhorar a nossa democracia e a representatividade. E nós precisamos ir interpretando esse fato social e dando curso dentro da institucionalidade, que é o que tem procurado fazer a presidenta Dilma e os presidentes dos outros poderes constituídos. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que também esteve presente nessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff também quer ouvir sugestões de representantes de partidos da oposição antes de enviar ao Congresso Nacional uma mensagem sugerindo o plebiscito. Essa mensagem deve ser enviada ao Congresso Nacional, segundo o ministro, na semana que vem. De acordo com o ministro da Educação, o governo federal ainda está aguardando uma posição do Tribunal Superior Eleitoral sobre a consulta de quando o plebiscito poderá ser realizado. Em relação à data do plebiscito, nós estamos aguardando a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral para verificar qual é o tempo mínimo, e eles vão trabalhar com a maior eficiência possível para viabilizar a logística, as urnas e toda a organização do processo do plebiscito. Então, antes da palavra final do TSE, nós não podemos fixar a data, mas estamos trabalhando de fazer o mais rápido possível, mas garantindo um prazo mínimo que permita a discussão, o debate, a reflexão. Esse é o sentido do plebiscito, que é uma matéria complexa. Os representantes dos movimentos da juventude e LGBT também foram recebidos pela presidenta Dilma para tratar da reforma política. 25 entidades representativas da juventude brasileira estiveram presentes nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Todos apoiaram a proposta do governo de fazer a reforma política por meio de um plebiscito no segundo semestre. Para nós é essencial a participação popular na elaboração da política, na elaboração da reforma. Por isso, não só concordamos com a proposta de plebiscito, como os movimentos sociais reunidos em São Paulo, em plenária, com os diversos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos sem terra, entidades estudantis, movimentos de redes, todos os movimentos sociais unificados estão elegendo a campanha pelo plebiscito e pela reforma política com participação popular contra o financiamento privado de campanha como a grande prioridade de todos esses movimentos sociais organizados. E para abrir um canal de diálogo permanente entre o governo e a juventude, foi anunciado durante o encontro a criação, em julho, do Observatório Participativo. Existem hoje no país 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. A nossa avaliação é, obviamente, de fortalecer cada vez mais esse diálogo da presidência, da Secretaria-Geral, da Escritura Nacional de Juventude e de todos os ministérios que têm pauta de juventude. No nosso entendimento, as políticas sociais universais são as políticas que mais têm feito com que a juventude hoje avance, mas as suas especificidades precisam ser mais asseguradas. Então, a gente dará sequência nesse diálogo pelas redes sociais, mas também com momentos presenciais de elaboração e de acompanhamento e participação desses segmentos. O segundo encontro desta sexta-feira da presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto foi com o movimento LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O objetivo foi também conhecer a pauta de reivindicações desses grupos para a reforma política. Os ativistas ainda pediram a criminalização da homofobia e o fim da violência motivada pela orientação sexual. A gente quer que a homofobia seja crime no nosso país, que existe um plano de políticas pública para a comunidade LGBT, que isso é resultado da própria conferência. O governo trabalha para melhorar as estatísticas sobre casos de discriminação e violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais nos serviços de saúde e de segurança pública, como em delegacias. Uma delas é de precisar mais os dados estatísticos que visibilizem a violência contra a população LGBT. Essa é fundamental, é um caminho que o nosso governo tem dado e é uma orientação da presidenta para que as secretarias envolvidas trabalhem nesse sentido. A presidenta Dilma, ela afirmou claramente que o Estado é laico e que em nome da presidência, em seu nome, em nome do governo, nós devemos agir sempre contra todas as formas de tolerância e discriminação. Foi adiado o reajuste das tarifas do transporte interestadual e internacional de passageiros. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o percentual só será concedido quando terminarem as negociações que a agência iniciou com as empresas que operam as mais de 2.600 linhas de ônibus em todo o país. Foi publicado na sexta-feira o decreto que regulamenta a nova lei dos portos. O decreto estabelece qual é a função de cada entidade que cuida do setor. A Secretaria de Portos vai ser responsável por conceder à iniciativa privada a exploração de terminais de carga em portos públicos e privados. Já a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, fica responsável por fazer o edital de licitação que vai definir como vão funcionar os terminais considerando as tarifas cobradas, a quantidade de carga movimentada e o tempo que o serviço levará para ser executado. E o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI de alguns móveis e produtos da linha branca terá um aumento menor. As novas taxas valem até setembro deste ano. Eu conversei com o setor, trocamos ideias sobre o impacto dessas medidas e a conversa evoluiu no sentido que o setor vai procurar absorver esse aumento de tarifas de modo que o preço não se eleve. Então, os setores, tanto o varejo quanto o setor produtor, farão o esforço de acomodar essas alíquotas, esse aumento de alíquotas nos preços atuais. O número de obras e serviços da construção civil em 2011 somou 286 bilhões de reais, um aumento de mais de 60% em relação a 2007. Os números são do IBGE. O conjunto habitacional em Valparaíso de Goiás, cidade a mais ou menos 30 quilômetros de Brasília, tem quase 50 edifícios e vai abrigar aproximadamente 6 mil famílias. A obra ocupa 3 mil trabalhadores, metade dos empregados da construtora. Empreendimentos como este e outras obras e serviços realizados pelas construtoras fizeram a receita líquida das 92 mil empresas do setor aumentar 60% entre 2007 e 2011 e chegar a quase 270 bilhões de reais. Neste mesmo período, o número de trabalhadores no setor aumentou quase 70% e alcançou a marca de 2 milhões e 700 mil empregados. Os resultados da construção civil, de acordo com o IBGE, são frutos da maior oferta de crédito. Neste conjunto habitacional, por exemplo, todas as unidades foram financiadas pela Caixa. Também contribuíram o aumento dos desembolsos do BNDES para obras de infraestrutura, o crescimento do emprego e da renda familiar e a desoneração de IPI e de materiais de construção. O setor foi ainda beneficiado por programas do governo federal. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, gerou aproximadamente 1 milhão e 400 mil empregos. Em 2011, as obras e serviços da construção civil somaram 286 bilhões de reais, aumento de 63% em relação a 2007. Deste total, quase 105 bilhões vieram de obras contratadas por entidades públicas. A gente começou aqui com um único projeto, com em torno de 500 unidades. Hoje a gente já está com 4 mil unidades em andamento e a gente pretende chegar a 6 mil unidades aqui na região. E o setor do comércio movimentou em 2011 mais de 2 trilhões de reais e empregou quase 10 milhões de pessoas. De acordo com o estudo do IBGE, o comércio pagou 130 bilhões em salários e outras remunerações. O levantamento estima que o número de empresas que atuam no ramo passa de 1 milhão e meio. O varejo, que são as vendas diretas para o consumidor, concentra quase 80% das empresas comerciais, emprega mais de 70% dos trabalhadores do setor e paga mais de 60% dos salários. Os hipermercados e supermercados, o comércio de tecidos, roupas e calçados e as lojas de departamentos, móveis e eletrodomésticos pagaram o maior volume de salários. Nos hiper e supermercados, também está a maior média de pessoas ocupadas por empresa, 77 empregados. O imposto de importação de alguns tipos de feijão foi reduzido de 10% para zero. A medida é da Câmara de Comércio Exterior. O principal objetivo é reduzir o preço do produto, facilitar a compra por outros países e aumentar a oferta de feijão no mercado brasileiro. A medida não contempla o feijão branco. Estados e prefeituras interessados em adquirir equipamentos médico-hospitalares e móveis para as unidades de pronto-atendimento, conhecidas como UPAs, já podem enviar propostas ao Ministério da Saúde. Os recursos variam de R$ 400 mil a R$ 1 milhão, de acordo com o tipo da unidade de pronto-atendimento. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Aumentar a oferta de médicos especialistas no Brasil é uma das metas para melhorar a qualidade da saúde no país. serão criadas mais de 12 mil vagas para a residência até 2017 e até 2015 serão 35 mil novas vagas para profissionais de saúde no SUS. Uma série de medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo Ministro da Saúde. Entre elas, estão a expansão de vagas nos cursos de medicina e na residência médica e estímulos para incentivar os estudantes a atuarem no interior do Brasil por meio da rede pública, como, por exemplo, novas chamadas do Programa de Valorização de Profissionais da Atenção Básica de Saúde, o PROVAB. Os médicos participantes do PROVAB recebem uma bolsa mensal de 8 mil reais. Esse estudante do último ano de medicina da Universidade de Brasília fala das vantagens do programa. Essas pessoas recém-formadas elas se sentem crescendo profissionalmente na parte de conhecimento que o atendimento a essa população também é muito gratificante para o médico ver que está fazendo uma diferença e que eles acham que vão entrar na residência mais preparados também. Nos últimos 10 anos o Brasil gerou um déficit de 54 mil médicos. De 2003 a 2011 surgiram quase 150 mil vagas neste mercado de trabalho enquanto que o número de formandos na área de saúde foi de 93 mil profissionais. a maior carência de médicos em todo o país foi registrada nas áreas de pediatria e psiquiatria. A meta é gerar cerca de 35 mil postos de trabalhos para médicos em unidades básicas de saúde. Para aumentar o número de especialistas vão ser criadas 12 mil vagas de residência até 2017 4 mil delas nos próximos dois anos. O ato de formar um médico demora de 6 a 8 anos e a população não pode esperar esse período. Por isso que para essa ação transitória emergencial para essa escassez de médicos nós faremos um edital nacional para chamar médicos brasileiros para trabalhar nas periferias das regiões metropolitanas e no município do interior e as vagas não preenchidas por médicos brasileiros nós vamos buscar atrair médicos estrangeiros para essa vaga. Só atrairemos médicos estrangeiros para vagas não preenchidas por médicos brasileiros e esses médicos estrangeiros terão autorização especial exclusiva para atuar naquela área não disputando emprego ou mercado de trabalho com médico brasileiro. Além de investir mais em profissionais o governo quer melhorar o sistema único de saúde ampliando e modernizando os hospitais. O Ministério da Saúde já tem investimentos contratados de mais de 7 bilhões de reais para construção ampliação e reforma dessas unidades. Copa das Confederações Enquanto os jogadores treinam para enfrentar o maior torneio de futebol do mundo que é no ano que vem o país se prepara para receber a Copa de 2014. Em entrevista exclusiva à TV NBR o ministro do Esporte Aldo Rebelo comentou as principais conquistas da Copa das Confederações e a expectativa para o Mundial do ano que vem. A Copa do Mundo e das Confederações proporcionam ao Brasil não apenas grandes espetáculos mas também uma série de investimentos. Mais de 28 bilhões de reais vão ser aplicados no Mundial de 2014. 62% dos investimentos são em obras de mobilidade urbana e de modernização dos aeroportos. 3 milhões e 600 mil empregos estão sendo gerados pelo Mundial. 24 mil foram criados apenas nos 6 estádios da Copa das Confederações. Além disso 86 mil trabalhadores estão se qualificando em cursos oferecidos pelo Pronatec Copa. Pelo menos 100 milhões de reais são gerados em negócios para micro e pequenos empreendedores durante os grandes eventos. Além disso a Apex reuniu 903 empresários de 70 países no período da Copa das Confederações. A expectativa é agregar 1 bilhão de dólares das exportações nacionais nos próximos 12 meses. Em entrevista à NBR o ministro do Esporte Aldo Rebelo lembrou que o apoio do governo federal para a reconstrução de parte dos estádios se deu por meio de financiamento máximo de 400 milhões de reais por projeto valor que será pago pelas empresas que estão explorando as arenas. Aldo Rebelo ainda destacou o potencial multiuso dos estádios. Esses estádios além de jogos de futebol eles vão acolher grandes eventos culturais musicais shows grandes espetáculos todos eles já estão sendo demandados todos eles têm um espaço interno para lojas centros de compras academias bancos restaurantes bares museus E a expectativa para 2014 é de que os investimentos no país não parem e deixem um legado para a população. O Brasil pode ter a partir da Copa do Mundo e também das Olimpíadas não apenas a melhoria da sua infraestrutura urbana do transporte dos aeroportos das telecomunicações da segurança pública a geração de empregos o que é um grande benefício para o país. E mais do que uma experiência profissional trabalhar em uma Copa do Mundo pode ser a chance de fazer parte de um momento histórico. Há mais de 60 anos o aposentado Elmo Cordeiro teve uma experiência que nunca lhe fugiu da memória. Apaixonado por futebol ele trabalhou como gandula na Copa do Mundo de 1950 no Brasil quando tinha apenas 16 anos. Participou de três jogos no Estádio Independência em Belo Horizonte. O primeiro Suíça e o Gurlávia depois Inglaterra e Estados Unidos e depois Uruguai e Bolívia. E o único jeito que eu tinha de ver os jogos que na época eu não tinha dinheiro era trabalhar justamente de gandula pegando as bolas atrás do gol. Hoje aos 77 anos seu Elmo lembra bem de tudo o que passou. De cabeça se recorda da escalação de várias seleções da época. O trabalho na Copa de 50 foi como voluntário mas ele ganhou em troca uma experiência única. Eu tenho muito orgulho e outro dia um amigo meu disse só você é o único que sabe tem mais ninguém que sabe nada da Copa de 50 aqui a não ser você vivo né porque muita gente deve ter ido lá né naquela época mas participou dentro do campo que é vivo até hoje sou eu. Para os voluntários de hoje muita coisa mudou as exigências dos organizadores o treinamento recebido mas a essência continua a mesma a vontade de fazer parte de um momento histórico do esporte. O estudante Bruno de Castro participa do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e orienta torcedores nas proximidades do estádio ele atuou na semifinal da Copa das Confederações entre Brasil e Uruguai e nos outros dois jogos do campeonato em Belo Horizonte Bem-vindo ao novo Mineirão ingressos em mãos por gentileza Eu acho que é uma experiência enriquecedora para mim estou podendo conversar com estrangeiros com diferentes públicos acho que é uma experiência que vai fazer eu crescer como pessoa Bárbara Ribeiro tem 18 anos e também é voluntária na Copa das Confederações ela ajudou na orientação dos torcedores no entorno do Mineirão e recebeu treinamento para lidar bem com o público Foi um treinamento virtual que ocorreu primeiro que foi sobre conhecer um pouco mais sobre a cidade de sede conhecer aprender inglês espanhol para quem não sabia e o treinamento presencial foi mais de comunicação e saber lidar com pessoas diferentes culturas diferentes que a gente ia receber na Copa E quem conhece do assunto e vê a história se repetir dá as suas dicas Eu acho que a pessoa deve se envolver e curtir o máximo sabe com dignidade com disciplina respeito Lançado em janeiro deste ano o Brasil Voluntário é um programa do governo federal que cadastrou selecionou e capacitou pessoas interessadas em trabalhar como voluntários na Copa das Confederações De mais de 40 mil inscritos foram selecionados 7 mil voluntários que estão atuando no torneio de forma cooperada com os voluntários selecionados pela FIFA O Notícias da Semana fica por aqui e na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo Continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e na NBR o Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri